O Partido Social Liberal, PSL, promete ser a diferença no cenário político amaragiense. Um dos partidos que mais cresceu no último ano, no ranking de filiados, montou uma mega estrutura para dar todo o apoio aos seus pré-candidatos, tanto nas cidades da Mata Sul, como também no município de Amaragi, onde tem um pré-candidato a prefeito. Os nossos pré-candidatos estão contando com a estrutura física aqui em Amaragi, nunca antes visto na história de Amaragi um partido da estrutura como o PSL está fornecendo aqui para os nossos pré-candidatos. E não só a estrutura física, a estrutura de contador, a estrutura de advogados, a estrutura de marketing, ou seja, fazendo com que todos os nossos pré-candidatos possam ter as condições devidas para conseguir enfrentar o pleito eleitoral logo mais à frente, passando as convenções. A gente recebeu com muita alegria o desafio do Luiz Vidal sair pré-candidato a prefeito daqui de Amaragi. É uma pessoa que a gente já confiava, uma pessoa que já tem o DNA do PSL, que já tem história no PSL, que já tem uma trajetória muito bem delineada dentro do PSL a nível estadual e não poderia ser diferente. É o nosso representante ideal como pré-candidato a prefeito aqui em Amaragi. Essa estrutura que o partido está dando, cara, é fundamental para nos dar a segurança de realmente competirmos nesse pleito de 2020. A gente vê aí vários partidos políticos que, teoricamente, a gente não tem segurança de sair realmente e concorrer às eleições. E o partido PSL é um partido de confiança que nos dá realmente aquela segurança de nós podermos concorrer. Sem sombra de dúvidas, através da liderança do nosso pré-candidato a prefeito de Amaragi, Luiz Vidal, o PSL aqui está organizado da melhor forma possível. Tem outros municípios que não têm o patamar de organização que Amaragi tem, com certeza. Eu fico lisonjeado em fazer parte desse partido PSL, que é o partido que mais ajuda as municipais no estado de Pernambuco. Eu posso garantir isso, pois eu estou vendo não só em Amaragi, como em todos os municípios do qual eu faço a coordenação do partido. Eu, como coordenador regional, eu vejo que o partido realmente se interessa com a ponta, com o pré-candidato a vereador, com o pré-candidato a prefeito, que são os políticos mais próximos da sociedade, os políticos que estão ali, próximo do povo.